Música Olá companheiros, tudo bem? Tudo bem? Olá companheiros, tudo bem? Olá, como vai? Tudo bem? Não vou ajudar disso, ele é um cara competente para fazer umas coisas... Meus amigos, vou pedir a todos que vão para as suas casas. As obras estão todas suspensas por enquanto. Assim que a situação se normalizar, o que será em breve, eu garanto, vou chamar todos de volta para continuarmos os nossos trabalhos. Mas dessa vez, sem mais problemas, eu vou resolver tudo. Dou a minha palavra. Seu Edson, em nome de todos, peço que dê uma solução rápida para os problemas que afligem a nossa empresa. Estamos preocupados com o nosso futuro. E sabemos que é o único que pode resolver essa situação. Se já salvou a empresa uma vez, pode salvar de novo. Confiamos no senhor. Companheiros, os meus orixás já me disseram que o sabotador está entre nós. Eu vou decidir. E tudo voltará a ser como era antes. Eu prometo. Cristiano. Edson, meu cunhado. Trago notícias estranhas. Então me conte rápido. Esses templos estão tão estranhos. Fala, homem. Não me deixe mais agoniado do que já estou, sem necessidade. Estou vindo do centro espírita. Recebi uma mensagem de um espírito iluminado e é sobre o mal que assola a empresa. Esse mal só irá acabar quando o culpado pela morte de Leone for punido. Pois seu espírito ainda não está em paz. Mas como vamos descobrir o culpado depois de tanto tempo o espírito desencorpou o que ele trabalha aqui conosco? Os orixás me disseram algo parecido. Vou descobrir quem foi esse desgraçado. Mas como? Leone morreu tem tanto tempo. Meu pai. Vou tumbar. Vou tumbar, sério. O senhor traz algum recado dos orixás, meu pai? O senhor traz algum recado dos orixás, meu pai. Quem é você? Deixe-me sair. Antes, responde meu enigro. Ótimo. Pate-me forte, mil pedaços me quebrarás. Mas sempre te mostrarei a pasta do assassino. O que é isso? TV Anísio Teixeira, televisão mais educação.